Salve, rapaziada! Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o novo álbum do Slipknot, que teve o seu primeiro single e clipe oficial lançado, sobre o que disse Max Cavalera em defesa de sua esposa por ela ter supostamente influenciado na sua saída do Sepultura, sobre o produtor Ross Robson, que finalmente aceitou a ideia de ser tratado como padrinho do New Metal, e mais. Não esquecendo que se você curte esse tipo de vídeo e esse tipo de conteúdo, deixa o like aí pra fortalecer meu corre no YouTube, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e... vamos que vamos! O supergrupo Dead Claws, que tem entre seus integrantes Mike Panton do Fate No More e Dave Lombardo do Testament, lançou um novo single chamado Reign of Error. Carregado de mensagens contra a Suprema Corte dos Estados Unidos, relacionadas diretamente a decisões recentes sobre o aborto por lá, com o vídeo, a banda não mede esforços pra deixar claro a sua insatisfação em relação ao fato. O lançamento pode apontar para uma melhora do quadro de Mike Panton, que se abriu sobre sua luta relacionada à sua saúde mental, que causou cancelamentos de turnê de seus projetos no ano passado. Dead Cross 2 será lançado no dia 28 de outubro. Dead Claws A HBO já tinha lançado ano passado um documentário sobre o festival Woodstock de 1999 e dessa vez um novo projeto com o mesmo mote vai estrear na Netflix. A falta de um bom planejamento do festival, a ganância e o clima inóspito foi apenas uma parte do que levou ao resultado que incluiu tumultos, brigas, incêndios e violência sexual. Entre shows de bandas como Metallica, Rage Against the Machine, Korn e Megadeth e outros mais turbulentos como Lean Biscuit e Head Out to the Peppers, Cruster Fuck Woodstock 99 explora o cenário geral do festival e estreia no dia 3 de agosto. Mas isso não é o que nenhum de nós lembramos para. Foi como um deslizamento, com toda essa energia. Não havia controle. Quando você vê com sua própria visão, é só 10 vezes mais loucante. O Lacuna Coyle lançou uma versão da sua música Tide Rope, do clássico álbum Coma Lies de 2002. Assim como em Tide Rope, todas as faixas desse trabalho ganharam uma versão retrabalhada para comemorar os 20 anos do álbum. Coma Lies 20 será lançado no próximo dia 14 de outubro. Max Cavaleira Max Cavaleira disse que se os fãs vão culpar alguém pela separação da formação clássica do Sepultura, esse alguém deve ser ele e não sua esposa Glória Cavaleira. Durante sua participação no Dan Chan Show, Max disse que não se arrepende de ter deixado Sepultura em 1996 e que isso aconteceu porque eles se distanciaram e passaram a se odiar. Glória permanece como empresária do marido e também já foi citada mais recentemente, de maneira indireta, pelo guitarrista Mark Riesel, que se separou do Soulfly no ano passado. Sim, eu não me lembro, eu acho que é como qualquer coisa, ele ran sua course. Uma das coisas que eu falo, eu acho que é frustrante para mim, que alguns dos fãs não entendem, e é muito fácil de afirmar as pessoas por isso. Eu acho que muitas pessoas endem afirmando a minha esposa, Glória. Eu sempre falo, sim, ela acabou de afirmar a banda. E a verdade é que nós crescemos, nós começamos a afirmar, nós começamos a afirmar os outros. E aconteceu com os Beatles, e aconteceu com muitas outras bandas, Pantera, é só como é. Nós somos a razão, você sabe? Eu rather que eles me culpem do que ela ou alguém do outro. Me culpem do que ela me culpem do que ela me culpem. Tchau, tchau. O Slipknot lançou The Dying Song, anunciando com isso o seu sétimo álbum de estúdio. A música, que vem dividindo bastante os fãs, veio acompanhada de um clipe que, além de apresentar o novo visual de parte dos integrantes, mostra a banda tocando dentro de uma espécie de sala de espelhos, com um visual tipo calendoscópio, clássico dos círculos itinerantes de horror. The End So Far, último álbum do contrato da banda com a Roadrunner Records, será lançado no próximo dia 30 de setembro. E apesar do título em caráter de despedida, Shaw Crayon disse em um comunicado à imprensa que esse ciclo se trata de um novo começo, algo que foi fortalecido pelo que vem dizendo Corey Taylor em shows recentes da banda. Eu já dei a minha opinião sobre essa nova música dos caras em um vídeo da semana passada. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aí no card. Mas e você? O que se achou dessa faixa nova? Tá empolgado aí pra conferir esse novo álbum deles? Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários. Alguns de vocês devem ter ouvido a notícia, mas Slipknot tem um novo álbum que saiu muito, 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 muito. O nome desse álbum é chamado The End So Far. And for those doomsday motherfuckers who think that Slipknot are gonna break up, that is not the case. This is simply... This simply represents the end of one moment and the beginning of the rest of our fucking lives. Do you understand what I'm fucking saying to you out there? Put your hands into the water Let your mouth go sick and dry Radical, rather than rhetorical Babbled-looking lorical Why am I always in your debt? Request, rely, remorse inside of you Yeah A lot begins to suffer But the soul has given up A contra-present Em uma entrevista para a revista Metal Hammer, o produtor Ross Robinson disse que finalmente aceitou a ideia de ser chamado de o padrinho do new metal. Robinson, que produziu trabalhos icônicos, como os álbuns de estreia do Korn e do Slipknot, admitiu que passou anos tentando se distanciar de certa forma da cena. Ele disse Eu não queria ser confundido com todos os seguidores e a bobagem que aconteceu depois e eu tive um problema com isso. Agora eu acho que é legal. Se as pessoas querem me chamar assim, ótimo. Na mesma entrevista, o produtor ainda relembrou de momentos marcantes em estúdio com o Jonathan Davis do Korn e outros mais engraçados, como por exemplo um episódio envolvendo o Mick Thompson, guitarrista do Slipknot. Houve uma época em que os gambás viviam em torno de Índico, porque era nas montanhas em Malibu. E eu disse pro Mick, Cara, se você pegar um desses gambás e der um rosnado mortal bem na cara dele, eu te dou 200 dólares. Ele se despiu até sua calcinha de biquíni preta, ele parecia ser do Metacalypse, procurando por esse gambá debaixo de um trailer em que eles ficavam, mas ele nunca conseguiu. Ele acabou bem, ele tem muito dinheiro. É isso aí, rapaziada. Como é de costume, essas são apenas algumas notícias e lançamentos que eu resolvi compartilhar com vocês. Esse tipo de vídeo eu tenho conseguido lançar praticamente semanalmente faz algum tempo. Então, se tem alguma outra notícia, algum outro lançamento que não tá nesse e nem nos últimos vídeos, e você acha que merecia também um destaque, deixa aí embaixo nos comentários. Não esquecendo de deixar aquele like pra fortalecer meu corre no YouTube, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque, se Satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho